Boa tarde a todos vocês, a paz do Senhor, todos irmãos e irmãs, eu sou raridade, não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu preciso é imaginar a riqueza que existe dentro de você, o ouro eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus adorar, sua alma é o bem que nunca envelhecerá, o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você, o que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você, sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer, isso é o mistério de Deus com você, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus vai conhecer seu valor, você é precioso, mais claro que o ouro puro que eu fiz, se você desistir, Deus não vai desistir, ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair, eu quero convidar agora meu filho Maico pra cantar comigo. O ouro eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus adorar, sua alma é um bem que nunca envelhecerá, o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você, o que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você, sua raridade sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer, isso é o mistério de Deus com você, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus vai conhecer o seu valor, você é precioso, mais ouro puro que o ouro puro que eu fiz, se você desistir, Deus não vai desistir, ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair, que reflete a imagem do Senhor, não chora se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus vai conhecer o seu valor, você é precioso, mais ouro que o ouro puro que eu fiz, se você desistir, Deus não vai desistir, ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Tchau, tchau.